Se pra você eu sou insignificante Se você vai ficar com essas 15 amantes E aí? E a Nomea, gravou, Gustavo Lima gravou Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Sai, pode sair, beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver e me esquecer Quero ver e me esquecer Imagina se eu não é ruim Eu sei a pessoa, então Quando a gente consegue umas coisas, faz como? Quando a gente consegue vitória na vida Tem que chegar na frente do espelho e fazer a sopa Vamos lá, vamos lá Tinha não gostado, Brasil? Vamos passar a mãozinha? Vai, vai, vai Põe ele ali Põe ele Põe ele Põe ele Quem perde um homem pra esquecer vai beber por ali Põe ele ali Põe ele ali Mas eu fiquei no teu gatinho aqui Sofim não vai tomar Não é exatamente alguém que pode descobrir Não é possível Põe ele ali Música 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 Música